Você pegou outro coelho aí, colega? Pra montar pro coelhinho da Páscoa? Minha pirulita? O que é isso? Quer pôr uma almofadinha? Porque ele, de repente, pode comer a cenourinha em cima da almofadinha. Mas ele vai ter a caminha aqui. Ele vai ter a caminha. Ó, a Malu vê como ela quer. Isso. Esse é pra ele comer a cenourinha e eu queria poder ele deitar. Será que ele vai conseguir beber água aqui? Vai. Claro que vai. E aí, que mais? E os desenhos? Não, é que precisa pegar. São importantíssimos. E também não tem só desenho. Ai, vovó! A gente esqueceu de fazer aquele desenho. Que desenho? Dá. Ah, mas a Dinda não fez. Ela não sabe desenhar. Mas não tem problema. Ele quer que a criança faça. Fortíssimo. Pera, esse ele vai ter que escrever? Vai? Então você tem que pôr aí embaixo. É. E esse você gruda ele. Deixa eu te dar aqui. Com fita adesiva. Olha, gente. Deixa eu ver, me mostra. Hoje é dia 11 de abril 2020. Tem aqui a estrelinha, esse cartaz. Esse coraçãozinho, tipo um coelhinho. Olha, é o cartaz mesmo que ela gruda na parede e ela desenhou. E também tem esses balões. Ah, mas ali ele pode escrever também. Esse é o coelhinho. E aqui tem a cenoura. E qual que é pra ele escrever? Ele é... Olha, essa é boa. Mas ali também tem pra escrever. Tudo? Tá bom, mas ali é atividade, meu filho. Minha filha. Minha filha. Tchau. 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 Tchau.